Neste domingo, é festa, é música, é pra dançar, é o Planeta Xuxa sacudindo a galera. Você vai curtir um papo imperdível com os Black Street Boys e ainda a fera Vitor Belfort baixa a guarda e revela toda a sua intimidade. Neste domingo, mais cedo, duas da tarde, Planeta Xuxa.